Outra doença muito relevante é a doença de chagas. Ela tem como agente etiológico um protozoário chamado tripanossoma cruzi. É um flagelado, né? Lembra? Isso aqui é uma lâmina de sangue, né? E esses são o protozoário, os tripanossomas. Essa pessoa tá com doença de chagas. Doença de chagas, pessoal, é uma doença que tem um vetor. O vetor da doença de chagas é um inseto chamado barbeiro. O nome científico dele é triatoma infestans. É um inseto. Toma cuidado, não vai chamar o barbeiro de mosquito. É um inseto, um percevejo. O barbeiro também é conhecido como chupança. Ele tem hábitos noturnos e hematófago. Durante o dia ele fica escondido, mas à noite ele sai pra se alimentar e ele se alimenta de sangue. Então ele tem o ato de picar as pessoas, tá certo? A forma de transmissão dele não é através da picada. Tome cuidado com isso. A transmissão de chagas é através das fezes contaminadas do barbeiro. Quando o barbeiro pica alguém, ele se alimenta do sangue. O sangue passa a ocupar todo o sistema digestório dele. E aí as fezes que estão no meio do intestino, elas são eliminadas na pele da pessoa. A pessoa, depois que o barbeiro vai embora, coça. E o tripanossoma, que tava lá no meio das fezes, entra pela perfuração da picada. Então são as fezes contaminadas com tripanossoma que faz a pessoa adquirir a doença de chagas. Todo barbeiro tá contaminado? Obviamente que não, pessoal. Existem barbeiros que não estão contaminados porque eles não picaram outro organismo que tem a doença de chagas. Somente barbeiros que picaram indivíduos que tem a doença podem transmitir a doença pra outros indivíduos. Eu queria voltar aqui o slide pra lembrar que transfusão sanguínea pode ser uma medida também de transmissão. Menos comum hoje, porque o sangue é testado pra chagas. E hoje a gente tem também os alimentos, né? Existem alguns alimentos que comprovadamente transmitiram chagas pras pessoas. Alimentos que estavam contaminados com tripanossoma. Como é o caso do açaí lá no Nordeste, né? E do caldo de cana. Esses alimentos, quando são tratados na indústria, não tem controle de qualidade, as pessoas consomem em barraquinhas sem controle algum, as pessoas podem se contaminar com tripanossoma. Muito bem, pessoal. Doença de chagas é uma doença bem importante. E a gente tem que lembrar também onde ela age, né? O tripanossoma, ele age principalmente no sangue e no coração. É onde ele gosta de ficar. Ele é um parasita do nosso sistema circulatório. Além do sangue e coração, outros músculos, além do coração, o sistema nervoso também são locais de ação do tripanossoma. E os sintomas? Sintomas envolvem insuficiência cardíaca, principalmente, respiratória. A pessoa que não trata chagas, né? Infelizmente vem a óbito por conta de insuficiência cardíaca, tá? A cardiomegalia é um sintoma bem característico dessa doença. Aqui tá um coração normal, né? De um indivíduo. E aqui um coração chagásico, né? O coração de quem tem chagas. É um coração bem maior do que o normal. Esse coração, apesar de ser maior, caber mais gente, ele não funciona muito bem, tá certo? Como é que você evita essa doença? Óbvio que tratando os doentes. Óbvio que combatendo o inseto vetor, que é o barbeiro. Usando o DDT pra combater o barbeiro, a gente evita a doença de chagas na população. Construção de casas de alvenaria. Lembra que o barbeiro gosta de ficar em casa de pau a pique, que é lá na região rural. Elas formam frestas, né? No meio da parede de barro, o barbeiro fica ali durante o dia e sai pra picar as pessoas à noite. Substituindo casa de pau a pique por casa de alvenaria, essa é uma medida profilática. E óbvio, transfusões de sangue, né? Tem que ser evitadas quando há contaminação. E cuidados com os alimentos, o açaí, o caldo de cana. Uma solução pra açaí é só a pasteurização, né? Quando a gente resfria o açaí, né? A gente mata os tripanossomas, que porventura poderiam estar contaminando. A pasteurização é um processo importante de esterilização do alimento. Outra coisa importante aqui que vale a pena lembrar é o ciclo de vida do tripanossoma, né? O tripanossoma, ele tem dois hospedeiros. Um que é o barbeiro e o outro que é o homem. O barbeiro é o hospedeiro intermediário. É onde o parasita não se reproduz. O homem é o hospedeiro definitivo. É onde o parasita, o tripanossoma, ele se reproduz de forma sexuada. Então, através das fezes do barbeiro, o tripanossoma chega na circulação humana. Ocupa músculos, nervos entre os músculos aqui, obviamente o coração. Permanece na circulação. Quando um outro barbeiro pica esse indivíduo que está doente, esses tripanossomas são transferidos pro tubo digestório do barbeiro. Algo importante, o tripanossoma fica no tubo digestório por 20 dias, tá? Depois de 20 dias, esses tripanossomas são degradados, digeridos. As células morrem. Bom, nesse caso aqui, a gente tem um ciclo que é heteroxênico, né? Existem dois hospedeiros que recebem o tripanossoma ao longo do seu ciclo de vida.